O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com aproximadamente 16 milhões de doentes adultos. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe, de autoria da deputada Goretti Reis, garante prioridade para diabéticos tipo 1 e 2 nos estabelecimentos assistenciais de saúde da rede pública e privada em todo o estado. Sobre esse assunto eu converso agora com a médica Magna Roriz, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Bom dia, doutora. Realmente essa lei é importante, esse atendimento precisa ser prioritário para as pessoas com diabetes? Com certeza. A diabetes faz parte das doenças que mais trazem complicações na vida futura, como ciência coronariana, acidentes vasculares cerebrais, então o paciente tem que ter prioridade no atendimento. Os pacientes têm que fazer exames e os exames requerem estar em jejum. E quando eles não são prioridade, eles esperam muito tempo para serem atendidos, para fazer as glicemias, os testes glicêmicos, os ultrassons, os exames contrastados e com isso eles correm risco de ter quedas de açúcar. Como é que a senhora avalia esse assunto ter chegado aqui na Assembleia, ter tido essa sensibilidade de olhar para os diabéticos? Então, a gente sabe que hoje é um desejo nacional que o paciente diabético seja bem mais atendido, devido às complicações dele. Eles tomam insulina, que continuam agindo na circulação, eles têm deficiências, alguns têm distúrbios neurológicos, distúrbios cardiológicos e precisam de atenção especial. Doutora, como é que... pode falar. Eles fazem parte de 7,5% da população brasileira, né? Então, é um número importante, expressivo, fora quase isso que não sabe que são. Então, é muito importante para o diagnóstico dessa patologia tão grave, tão silenciosa. Já que a senhora trouxe esse assunto diagnóstico, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Algumas pessoas, como a senhora falou, têm a diabetes e não sabem que tem. Que sinais, que sintomas devem ser percebidos para buscar o médico para se chegar a esse diagnóstico? Então, a diabetes, ela tem várias divisões, né? O diabético juvenil, que é uma doença imunológica, tem uma chegada abrupta, né? Porque é uma lesão do pâncreas, ele tem sintomas mais expressivos. O diabético 2, que geralmente é de origem hereditária, que aparece mais depois dos 40 anos, eles têm sintomas mais leves, porém expressivos, como perda de peso, bebe muita água, distúrbios visuais com vista turma, faqueza extrema. Então, são sintomas importantes para ficar em alerta, né? Muita sede, muita sede. O paciente sempre chega assim, doutora, eu estou fraco, estou com muita sede. Então, isso é um sinal para a gente pesquisar, fazer o teste e entrar com tratamento precoce possível para evitar as complicações dessa patologia. A diabetes não tem cura, né? Tem controle dela, né? Como é que a gente pode tentar controlar, se tem como evitar? Que hábitos a gente pode manter? Então, hoje em dia, no diabetes tipo 1, tratamento é insulina, né? Mas no diabetes tipo 2, você tem que fazer também no diabetes 1, mas no diabetes 2, um ajuste da sua vida. Entrar com atividade física, perder peso, que geralmente o diabético tipo 2 aparece quando o paciente está com sobrepeso ou obesidade. Então, fazer, ter qualidade de vida. Exercício físico é tratamento. Mudança de hábito de vida alimentar é tratamento. E entrar com a ajuda do seu clínico, do seu endócrino para iniciar um tratamento mais precoce possível. Então, é importante que ele mude o estilo de vida. Ele é muito importante. É que a gente encontra um pouco de resistência em algumas pessoas, né? De tentar mudar o estilo de vida, deixar de comer o doce, fazer atividade física, mas não tem outro remédio. Realmente, tem que mudar os hábitos. Isso aí, é prioridade mudar o hábito de vida. A resistência existe, principalmente aqui no Nordeste, onde o doce faz parte até do cardápio, né? A sobremesa do almoço, né? Nós somos muito formiguinhas. Mas é importante que a gente tenha a meta que o hoje será um bom amanhã na sua vida, né? E tira as complicações, como infarto, AVC, fraturas, perda de membro, perda da visão, lesões renais. Então, a gente tem que focar, tem que mostrar, trazer o paciente para a gente, lembrando que ele precisa ser responsável pelo futuro dele, não só o presente. Doutora Magno, eu gostaria de agradecer a sua participação, os esclarecimentos aqui no Jornal da Lese, primeira edição. Muito obrigada, viu? Que a senhora participe mais vezes com a gente. Muito obrigada.